É do Bicho Pet Store, trazendo já uma novidade. Márcio, esse medicamento vai ser difícil de encontrar, tá? E aqui a gente tem o melhor preço. É o Bravecto, com ele você garante 12 semanas de proteção contra pulga e carrapato. É eficiente contra todas as sarninhas de pele e ele quebra o ciclo da pulga e do carrapato. Chama no WhatsApp 99722-5659. É do Bicho Pet Store.